Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para trazer uma oportunidade para motorista carreteiro na empresa Azuf. Meu nome é João Neto e trago uma oportunidade aqui para vocês que são motoristas aqui no canal Brasil do Trecho. Então vamos lá. Essa vaga é disponível para motorista carreteiro. E os requisitos que a empresa pede é habilitação categoria E, disponibilidade para viagens e experiência comprovada de um ano. A remuneração é a combinar com a empresa. No dia da entrevista, a empresa vai te oferecer o salário base, mas alguns outros benefícios. Se você estiver de acordo, você pode estar firmando um contrato com a empresa. Essa vaga está disponível para a cidade de São Paulo. Então se você é de São Paulo, você pode estar enviando o seu currículo para rh.azuf.com.br Lembre-se de colocar o título lá no e-mail, motorista carreteiro. Para ficar mais fácil ir no processo seletivo. Então é isso galera. Essa aqui é a oportunidade na Azuf Logística. É para motorista carreteiro. Se você atende os requisitos aí, é só mandar o currículo e ficar aguardando a resposta da empresa. Eu oriento o pessoal que acima de 30 dias sem resposta da empresa é porque você não foi aprovado. Também já expliquei aqui no canal que algumas empresas não costumam ligar para os reprovados avisando o motivo. Geralmente só liga para os aprovados. Então 30 dias e não respondeu é porque você não foi aprovado. Tudo bem? Então é isso galera. Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.